Para aí, Rafa, para aí, velho, não dá pra ver, peraí, não, tá tremendo muito, cara, para aí, rafa, para aí, caralho, velho, caralho, velho, por onde que tá agora, pô, alô, alô, velho do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa, lá do teu lado, lá, pô, nem quatro horas ainda, velho, até que me pareça faltar pra Bauru ainda, olha isso, velho, olha isso. Vamos faltar pra Bauru ainda, olha isso, velho, olha isso. Tchau.